Ah, ah, look, see, I remember when I met you as a sophomore, started out as friends, but I knew that we would want more, hit your favorite restaurant, with your favorite... Mistério, mistério, eu sou o bandidão, eu sou o bandido! Vamos fazer aqui a task, vamos fingir que tá fazendo um upload. Iba, upload! Ninguém viu, ninguém viu nada. Vamos fingir. Tô fazendo as minhas tarefas, eu tô fazendo as minhas tarefas, ninguém viu nada. Quem? Ninguém viu nada, meu amigo. Ninguém viu nada. Provem que fui eu. Roxo estranho, tava nas câmeras, será? Ih, rapaz. Ih, rapaz, será? Eu tenho que tomar cuidado, parece que esse vermelho ele tá indo pras câmeras. Acho que é o roxo. Ih, rapaz. Acho que é o roxo. É o suficiente. Eu acho que é o roxo. É ele. Eu acho que é o roxo. Ih, não deu tempo de escrever. Ah, o cara tomou um pé na bunda. Ah, o cara tomou um pé na bunda, cara. Vamos lá pra elétrica? Tem umas coisas pra fazer na elétrica, né? Entre aspas, não tem nada pra fazer. Porque eu não... Né? Não tem nada pra fazer. Eu não sei como é que faz essa abatagem. Eu não tenho nem ideia como é que se faz essa abatagem. Vamos ver aqui. Sibeli tá aqui. Quem será? Quem será? Vamos lá. Vamos lá. Eu tava... Com a rosa... Na segurança. Não, não vou postar, não. Não, não vou postar. Não vou postar. Porque ninguém sabe de nada. Ninguém viu nada. Ninguém tá acusando ninguém. Ninguém perto? Não tinha ninguém perto. Ah, cara. Eu vou dar skip. Porque eu não sei quem é. O branco votou em mim? Tu vai morrer, branco. Tu vai morrer. O branco tá desconfiado em mim. Ou seja, ele tem que morrer. Vamos lá pra... Pra... Segurança. Fingir que tem uma aqui olhando. O branco entrou aqui, branco. A rosa também. Nossa, cara. Ganhamos. Sou inocente. Sou inocente. Vamos pras armas aqui. Com a administração. Com a administração. Elétrica. Fazer aqui o download do jogo pirata. Tá tudo na Deep Web. Tá tudo na Deep Web. O verde escuro ia sabotar as luzes. Peguei no Flaga. Peguei no Flaga. Peguei no Flaga, meu amigo. No Flaga. Peguei no Flaga. Se ver, a gente tem que dançar. Eu vi ele lá. Ficou todo desconfiado. Ficou todo desconfiado. Ficou todo desconfiado. Eu sabia. Eu sabia. Bora. Vou tá aqui na Deep Web. O jogo pirata. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Vamos lá pro reator agora. Ninguém tá vendo. Eu vi o corpo do amarelo nas câmeras. Eu vi o corpo do amarelo nas câmeras. Estava na segurança. Eu vi o corpo dele. Estava na segurança. Eu vi o corpo do amarelo nas câmeras. Segurança. E vou ficar. Eu não sei quem foi. Eu vou votar. Skip. O que eu não vi. E votaram em mim, cara. Vocês estão de sacanagem? Essa pessoa só pode estar de sacanagem, cara. 之類 do amarelo nas câmeras. Tomaram na tarraqueta Que não era eu Confio Não, só sua palavra Não confio não, viu Branco Confio não Confio não Você é bandido Era ele Não era impostor É o Branco Esse safado Quer dizer que é o Confio nos outros Não sei o que Não sei o que Cadê o Branco É o Branco Tem que ser É tu É tu, Bobão É o Branco Exatamente Não fiz nada Será? Será que não fez nada Rapaz, eu acho que é esse Branco Ele tá muito Ah, eu confio Não sei o que Aí vai lá e volta Tá bom Tá bom Tá bom Voltaram no Branco Se lascou-se Tomou na tarraqueta Era o impostor Safado Vitória de nós Vitória de nós Vitória de nós Inocente Vamos com mais de bem aqui Agora Agora vamos lá pra administração E me trancar aqui Ferrou Acharam o amarelo Morto Cafeteria Cafeteria Quem é que tava na cafeteria? Saí da administração e fui pro comms comms lá comms e bebes Eu tava no comms e bebes Só a Lulu Lulu tava perto Mas será que é ela Ih, rapaz Vou votar no verde claro Beleza Verde claro Já tá andando muito estranho Será? Não sei Não é o Juan Será que não é, hein? É o que? Não disse que eu disse Que tu tava perto Não Que disse que eu O que? Tá, é bebe Não era o impostor Vixe, rapaz Vamos pra elétrica Elétrica é o lugar que Que mais acontece assassinato O lugar mais perigoso é a elétrica Onde acontece os assassinatos E aí? Votar em quem? Votei em branco Mas será que tu vota em branco? Rapaz, eu vou confiar Não é pra mim Não é pra mim Tá confiando Nesta criatura Mas tudo bem Ninguém foi ejetado Beleza E a maioria já morreu É a maioria Abriu E rapaz, passou a faca em geral, passou a faca em geral e nem vi, nem vi, pois é isso gente, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us e eu ponto com o like de vocês aí né, ajudar aí na divulgação, que vai ajudar bastante, e eu tô curtindo muito, muito fazer isso aqui cara, tá muito divertido, joguinho aí, custou 10 reais na Steam, baratinho, leve, todo mundo pode brincar, e é isso, vamos indo nessa, valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho